Então, muita satisfação, muito feliz. Depois do primeiro round, a gente buscou ali se superar, escutei os meus treinadores e a gente ficou ali droga e buscou assimilar, só acaba quando termina, não tinha acabado. E aí a gente superou e voltou para o outro e vamos com tudo. Esse cara não está com mais vontade que eu, eu vou superar, eu vou virar esse jogo de qualquer maneira. Então, ali é um dos nossos jogos, são nossos golpes, golpes raiz e a gente acredita. E eu ouvi o treinador falando para jogar também, então eu vou confiar no treinador. Busquei assimilar, gancho embaixo, cruzo em cima, vamos. Sem palavras, se a gente puder ter esse bom êxito da performance, ajudar mais ainda a minha mãe, minha filhinha recém-nascida, toda a minha família e segui o ponto.